Quando o relógio bate as duas, todas as caveiras pintam as unhas. Quando o relógio bate as três, todas as caveiras imitam o chinês. Quando o relógio bate as quatro, todas as caveiras tiram o retrato. Bom dia, crianças! Vamos para a aula de número 8 e vamos preencher o nosso calendário. Hoje é terça-feira, 10 de agosto de 2021. No livro Interdisciplinar, vamos fazer as atividades nas páginas 49 e 50. Livro Interdisciplinar. Página 49 Os seres vivos se desenvolvem. Agora, vamos estudar o que acontece com alguns seres vivos à medida que o tempo passa. 1. Observe as imagens abaixo que indicam o que acontece com um animal à medida que o tempo passa. A. Com a ajuda do professor, enumere as fases de desenvolvimento da borboleta e, em seguida, pinte o desenho que representa a borboleta adulta. Ovo. Ovo, número 1, lagarta jovem 2, lagarta mais velha 3, casulo com pulpa 4, jovem adulto 5, adulto 6, pinte a borboleta bem bonito, a borboleta adulta. B. Converse com os colegas. B. Converse com os colegas o que acontece com as lagartas à medida que o tempo passa. As lagartas crescem, assumem forma de pulpa, desenvolvem borboleta. A. Com a ajuda do professor, complete as legendas com as letras do quadro. B. A. E. I. O. U. Em seguida, pinte o desenho da planta adulta. Grão de milho, semente germinando, muda, planta jovem, planta adulta e planta adulta. B. Converse com os colegas o que acontece com a planta à medida que o tempo passa. A semente germina e dá origem a uma muda que se desenvolve a uma planta adulta. E aqui você vai pintar bem bonito a planta adulta. No livro de matemática, vamos fazer as atividades nas páginas 40 e 41. Livro de matemática. Página 40. As cédulas de Guilherme. Guilherme aprendeu com seu pai que, além das moedas, temos também em nosso país, no sistema monetário, várias cédulas em circulação. 1. Quais cédulas você conhece? Escreva nesse espaço. 2. Guilherme tem estas cédulas. Estas são as cédulas de R$ 10,00, de R$ 5,00, cédulas de R$ 2,00. Vamos contar? 10, 20, 30, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 3. Quantos reais Guilherme tem? Escreva nesse espaço. 3. Guilherme está com o pai em uma loja e quer comprar para sua irmã uma camiseta com estampas de animais. Assinale qual ele pode comprar com esse dinheiro. Aqui está as camisetas e esses são os valores. R$ 58,00, R$ 63,00, R$ 53,00 e R$ 61,00. Marca um X na camiseta que Guilherme pode comprar com o seu dinheiro. Dinar 41. Construindo tabelas. Caio e Guilherme perguntaram a vários amigos qual era o animal preferido de cada um. Na tabela da esquerda, os meninos usaram traços para registrar cada voto. Agora, você vai substituir na tabela da direita os traços por números. Agora, você vai substituir por números. Cachorro. Aqui, ele teve três votos em tracinhos. Aqui, a palavrinha cachorro, você vai colocar o número 3 em numeral. E assim, você vai fazendo todos os outros. 2. Seu professor ou professor vai fazer uma tabela da votação do animal preferido da classe. Participe dela e anote os resultados obtidos. Votos dados aos animais. Animal e votos. Como você não está na escola, você vai escrever o nome do seu animal preferido e colocar um voto, que é o seu voto. Descreva o seu nome completo. Vamos revisar o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, N, S, P, U, V, W, X. Descreva o seu zê. Agora, só as folgais. A, E, I, O, U. Beijos e até a menina. Beijos e até a menina. Beijos e até a menina.